Fala galera do meu canal, mais um Jarbas na tela começando e hoje eu vou mostrar pra vocês aqui o verão na Inglaterra, o que a gente faz aqui em Londres, mas antes disso aperta no like e se inscreve no canal e é isso daí, estamos aqui num parque aqui onde a galera vem pra cá, aluga pedalinho, faz os piqueniques, aproveita os parques aqui em Londres Como vocês podem ver aí, todo mundo se divertindo, meditando, piquenique e tudo mais, a galera se reúne aqui pra se divertir nos parques e agora eu vou mostrar pra vocês outras coisas que eles fazem também, vamos pra lá, agora E agora chegamos aqui em Little Venice, onde você pode fazer um passeio de barco, o nome é Londo Water Bus A gente vai pegar ele aqui e vai até Candental, se você quiser pegar daqui até Candental você paga 9 libras ou então pra ir e voltar com o Priority Ticket você paga 14 libras, então vamos lá com nós agora Vamos na metade do caminho, demora 50 minutos ali do ponto que a gente saiu até Candental E agora que vem aqui pra C analyst E aí vocês, chegamos agora aqui em Candental em Locke, onde termina o passeio, e vamos dar uma filmadinha pra vocês verem. Chegamos agora aqui em Candental, agora aqui tem muito lugar pra você comer, muitas opções, comida, bebida, divertimento, não para, você que tá vindo pra Londres, não se esqueça, Candental, vamos lá agora comer alguma coisa, valeu? E você estando aqui, se você não sabe falar inglês, não tem problema, tem aqui atendente em português, aqui ó, French Burger, mas você pode falar em português, dá uma olhadinha ali ó. E olha só, ela fala em português, fala em português, não fala. Vamos lá, vamos provar gente, isso aqui é bom pra caramba, é carne cozida do vinho tinto. Carne cozida do vinho tinto, isso aí ó, Candental, vem aí pra nós, já ficou pronta, a hora chegou aqui ó, um hamburgão vegetariano com queijo que se chama paneer, vem aqui ainda uma porçãozinha de batata frita, que agora a gente vai provar e certeza que é delicioso, valeu! E verão em Londres, é isso ó, é isso, todo mundo pra rua, todo mundo pra fora, nos bares, tomando uma, olha a alegria da galera, olha a alegria da galera. É isso aí ó, verão, verão. Galera, tô saindo com a hora de Candental aqui, eu poderia passar o dia inteiro aqui, tem muita coisa pra fazer aqui, mas o foco do vídeo como eu falei pra vocês aí é outra coisa né, é sobre o verão aqui, é o verão na Inglaterra, o que que a gente pode fazer. Então, seguindo em frente aí, valeu! Outra coisa legal que vocês podem fazer aqui nos canais da Inglaterra, é alugar os esportes aquáticos, como aqui no Pirata Castle. Temos aí, caiaques, stand-up, passeios de barco e muito mais. Outra coisa muito legal que você pode fazer também nos canais aqui, é alugar um barco elétrico, acho que vai até 8 pessoas, 65 libras, e você vai pra onde você quiser, vai, volta, faz piquenique, como eles estão fazendo aqui ó, dá uma olhadinha aqui ó. Muito legal né? Esse passeio que a gente fez de barco aí, de lá até Candental, ele passa por um caminho que é o zoológico aqui de Londres, você pode parar na metade e aproveitar o zoológico também. Qualquer hora eu vou mostrar pra vocês, que o zoológico fica aqui ó, agora não dá pra ver nenhum animal aqui, mas eu mostrei pra vocês ali no vídeo, tinha alguns animais ali, e o zoológico é grande, ele vai bem lá pra frente, tem muita coisa pra ver. E olha o barquinho voltando aqui ó, a gente optou por voltar pela caminhada pra dar uma exercitada, depois de um burgão daquele né, como é que não vai, como é que não vai caminhar, por que não? E o outro tá vindo lá ó. E o outro tá vindo lá ó. E para finalizar esse vídeo, não poderia deixar de falar dos pubs lotados, restaurantes e a caminhada à beira do Rio Tâmis. Muito obrigado por compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal e curtir aqui também. Até o próximo vídeo, foi! E para finalizar esse vídeo, se inscrever no canal e curtir aqui também. E para finalizar esse vídeo, se inscrever no canal e curtir aqui também.